Notícias do Portal com Vernão Presley Olá seguidores, direto da redação começa mais um trabalho do Portal ItaRio Notícias com o repórter do povo Vernão Presley trazendo a agonia de moradores do Rio das Pedras. Minha gente, o que está acontecendo com o poder público? O que está acontecendo com a prefeitura? O que está acontecendo com esses agentes públicos que não foram até o presente momento lá na areinha? Resolver a situação dos moradores que estão ilhados. Não dá para ir para o trabalho, não dá para ir para a escola. Há ainda situações onde, ao invés de a água secar, aumentou ainda mais. E a insatisfação dessas pessoas só aumenta com o passar do dia. E eu pergunto, mais uma vez, o que está acontecendo com a prefeitura do Eduardo Paes que não olha para o povo da areinha e do areal? Estou me referindo lá no finalzinho. A água não escoou, não desceu, o povo está ilhado. Continuam precisando de ajuda, continuam precisando da presença do poder público, continuam pedindo ao portal Itaio Notícias que mostre a situação. Minha gente, ontem mesmo nós mostramos para vocês, hoje mesmo nós mostramos, agora, no início dessa tarde, estamos voltando a mostrar porque o povo está desesperado. E ninguém está fazendo absolutamente nada. Minha gente, ninguém está fazendo absolutamente nada para ajudar as pessoas da areinha e do areal. Me refiro ao finalzinho, onde está inundado, até hoje, até agora. O que está acontecendo com a prefeitura? Olha, essas imagens deixam a gente indignados. Deixam todos nós indignados de uma forma que eu não consigo me expressar. A vontade que eu tenho é de xingar, mas a minha ética não permite. A minha vontade é de mandar vocês, olha, tomar um banho bem banhado nessa água do Valão para ver se vocês respeitam os moradores do Rio das Pedras. Minha gente, eu já estou indignado a passar do limite pelaquilo que eu estou vendo de tanto descaso com os moradores do Rio das Pedras. Daqui a pouco vai estar todo mundo pedindo voto lá. Daqui a um tempo vai estar todo mundo pedindo votos. E o resultado vai ser qual? A população, de novo, vai votar. Porque tem que votar. Precisa votar. Mas a situação está muito complicada. Dá uma olhadinha o que disse essa senhorinha, porque, olha, é de partir o coração, porque ela cobra o prefeito veementemente daquilo que ela está passando. Vamos ver o que disse a senhorinha. Por favor, prefeito. Pô, o que você está fazendo pela gente? A gente está abandonado aqui, prefeito? Pelo amor de Deus, na época de voto, todo mundo votou para você. E agora? A gente está aqui largado. Eu tenho 60 anos aqui de comunidade. Nunca vi essa situação. Pô, nós estamos aqui ilhados. Não podemos trabalhar, levar nossos filhos para o colégio. Pegando doença braba aí, que a coronavírus ainda não acabou. Você não resolveu nada. Mas na hora de voto, você quer, por favor. Olha aqui, ó. Dali para lá, se não tirar água, a gente vai ficar ilhado aqui até 2023. Tem que tirar ali aquela moita. O morador já fez o que pôde. Olha, minha gente, é de indignar mesmo. É de deixar qualquer um nervoso como eu estou. E o pior de tudo é ver o outro vídeo feito pela mesma seguidora que fez ontem, mostrando o finalzinho da areinha, perto de onde a enchente levou a ponte que fazia a travessia entre areinha e areal 2. Olha o que a seguidora diz. Pelo amor de Deus, alguém atenda os moradores dessa região. Vamos assistir. Aqui se encontra a situação aqui, ó, na Rua do Meio. Aqui é na areinha. Muito lixo. Ontem teve a chuva. Piorou mais a situação. Antes dava para ver essa calçada. Calçada, agora não dá nem mais para ver, né? Muito lixo. Muita lama, muito boeira aberto. Ali era a ponte, né? A ponte que fazia a ligação do areal para a areinha também, que a água levou. Foi construída a próxima ponte em sentido entrada da areinha, que é a segunda ponte. Foi construída essa aqui também, né? Esqueceram, né? Acho que esqueceram esse pedaço aqui, né? Acho que ninguém vive aqui, né? As crianças para ir para a escola, para não perder... Tem que pisar nessa água ou falta também, né? Como é que está a situação, ó? Ninguém faz nada, né? A gente moradona, a gente não pode fazer nada, infelizmente, né? Muita água. A água está dando no joelho. Muita imundície. Sujeira. Aqui ninguém sabe o que é valão, o que é rua. Lá vai... A água vai até lá na frente, até lá na entrada da avenida. Muita água. Lá na frente não está com água, mas aqui, nesse acesso, tanto aqui na areinha como no areal, ó. O valão passa, a correnteza fica, a correnteza de lama, né? De lixo. Olha, não dá mais para esperar. Isso é de agora à tarde. O que você está vendo é exatamente do dia 6 de abril de 2022 às 14 horas. Minha gente, essas imagens são de antes de 14 horas, são depois do meio-dia e nós apresentando depois das 14 horas para vocês. Tudo que vocês estão acompanhando aí é exatamente o que está acontecendo até o presente momento. Olha a situação da moradora que precisa sair de casa, como ela precisa pôr os pés na água contaminada e a situação é caótica, vergonhosa, porque já tem sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, seis dias que essa população sofre com enchentes. Seis dias. E não adianta culpar a lagoa, não, tá? Não adianta ficar culpando a natureza, não. Não adianta ficar culpando outros governantes e passar o pano para o Eduardo Paes. Não adianta, porque isso é agora. Isso é de hoje. Seis de abril de 2022. Não adianta passar o pano para essa gente, porque o povo está vendo o que está acontecendo e o portal vai continuar mostrando. O portal vai continuar mostrando para ver se essa gente cria vergonha na cara de fazer alguma coisa urgentemente por esses moradores. Eles precisam de ajuda. Eles precisam que essa água seja drenada o quanto antes. Eles precisam sair de casa para fazer compras, para ir para a escola, para ir para o trabalho, para viver a vida normalmente como todo mundo vive. Esse povo precisa. E cadê a ajuda desse povo? Cadê os representantes da área? Cadê o prefeito Eduardo Paes que teve na musema ontem? Cadê os agentes da prefeitura que deveriam estar circulando agora pela areinha, pelo areal 2? E eu não vejo nada. O povo está ilhado. O povo continua ilhado. E ninguém faz nada. O mais absurdo que se possa parecer é que ninguém faz nada. E foi noticiado uma vez, foi noticiado duas vezes, três vezes, e pode ter certeza. Você pode não fazer nada, mas o povo está criando consciência de votos. O povo está criando consciência de votos. Você pode não fazer nada por eles porque eles mandaram para Capiportal para a gente mostrar a verdade do Rio das Pedras. E você, de raiva, não vai fazer nada por eles. Só que eles não vão esquecer jamais o que eles estão vivendo. E quando vocês forem lá pedir o voto de vocês, pode ter certeza. Esses votos vocês não poderão contar. Com esses votos, vocês jamais poderão contar nas urnas. podem ir mil vezes até o final da areinha, pregar um monte de cartaz, colocar praguinha, falar horrores de quem quiser. Dessa gente que está sofrendo isso que você está vendo, vocês não levam votos. E todos os outros que estão assistindo, por favor, criem consciência de voto. Não dê oportunidade pra essa gente que não trabalha. Seis dias, o Rio das Pedras ainda inundado. Ruas da areinha ainda inundadas. Inadmissível. Inaceitável. Nos dias de hoje, inaceitável. Olha, eu estou muito revoltado. Acabei de receber essas imagens. Entrei ao vivo com vocês, porque realmente não há condições. Mesmo que eu esteja aqui, na redação do portal, eu estou aqui, trabalhando por vocês. Mostrando a realidade, mostrando a verdade, cobrando o poder público, brigando por vocês. A comunicação serve pra isso. E pode passar o tempo que passar. Nós continuaremos a fazer esse trabalho. Mostrando a verdade, propondo soluções e, principalmente, cobrando o poder público. Contem com o portal ItaRio Notícias. Eu sou repórter do povo Vernão Prejei. agradeço a atenção. Obrigado pela companhia. Sintam-se abraçados. Até o próximo encontro, se Deus quiser, aqui mesmo, da redação do portal. Tchau, tchau. Notícias do portal com Vernão Prejei. E aí